Hoje em Brasília, o ministro da Justiça se reuniu com entidades representativas dos meios de comunicação para discutir a violência em manifestações de rua e o risco para a imprensa. Durante o encontro, as entidades empresariais entregaram ao ministro um relatório que mostra que de 2013 para cá já ocorreram sete assassinatos de jornalistas no país. A reunião ocorre após a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Ferido na última quinta-feira, durante um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça anunciou a criação de grupos de trabalho que irão atuar sobre dois eixos principais, violência em manifestações e risco à imprensa. O Ministério da Justiça se ocupará das duas frentes. Da frente geral, que é a frente de debater e dialogar com todos os poderes constituídos, medidas que possam garantir a liberdade de manifestação, mas, de outro lado, impedir novos assassinatos, novas violências, novas depredações, novas situações intoleráveis numa democracia. Mas também se ocupará, de outra mão, com a discussão, com os setores responsáveis por uma política de Estado que possa dar segurança ao trabalho jornalista. E na próxima terça-feira acontecerá o primeiro encontro do grupo de trabalho dos representantes de empresas e profissionais de jornalismo com o governo federal. Também estão previstas reuniões para debater os temas com a Ordem dos Advogados do Brasil e secretários de Segurança Pública de todo o país. Lembrando que ontem a presidenta Dilma Rousseff já havia determinado o auxílio da Polícia Federal às investigações da morte do cinegrafista Santiago Andrade.